Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês um feijãozinho com couro de bacon. Vamos lá? Aqui, gente, eu já coloquei todos os meus temperos, tá? E aí eu coloquei só um pouquinho de óleo, tá bom? Porque o couro já tem óleo, né? E aí não precisa colocar muito. Aí aqui eu já tenho meus furinhos de bacon, aí vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, tá bom, gente? Vou dar uma mexidinha aqui. Pronto, gente. Aqui, gente, eu coloquei um quilo de feijão, porque eu gosto de cozinhar muito e guardar na geladeira, tá? Mas vocês podem estar cozinhando menos, tá bom? Aí vocês vão colocar a água e vão colocar na pressão 50 minutos, tá bom? Aí quando estiver prontinho, eu volto aqui e mostro pra vocês. Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui, gente, ó, nosso feijãozinho. Aí, gente, pra ficar esse caldo aqui bem grosso, vocês botam 50 minutos, depois vocês botam mais 10 minutinhos, tá? Aí vai ficar assim, esse caldo assim grosso. Olha como é que ficou, gente, ó, maravilhoso. Tá aí, gente, ó, nossa receitinha de osso. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe e tal. Um abraço, porque é todo mundo com Deus. Até a próxima.